da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno determina de ofício a leitura da ata da reunião anterior. Solicito ao deputado Tiago Cota que faça a leitura. Vamos fazer depois dessa reunião ou vamos fazer antes? Deixa eu ver aqui, se for demorar aqui, a gente pensa que vai lá e faz. A ata da 10ª reunião ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura, em 3 de setembro de 2024, às 10h45 minutos comparecem à reunião os deputados Zé Guilherme, Cristiano Silveira, doutor Paulo, substituindo o deputado Leonidio Bolsas por indicação da liderança do Bloco Avança Minas e Grigo da Fundação, substituindo o deputado Ravel Martins por indicação da liderança do Bloco Minas em Frente, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé Guilherme, declara aberta a reunião e, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada nas datas mencionadas. Do governador do Estado, 2 do 7 de 24, ofícios da CEPLAG em 28 do 6 de 24 e 27 do 6 de 24, da MGS em 27 do 6 de 24 e do IFAM em 30 do 6 de 24. Passa-se a primeira fase da segunda parte, ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Após a discussão e votação, são aprovados cada um, por sua vez, os seguintes pareceres. Pela aprovação em turno único do projeto Resolução 43 de 24, relator deputado Zé Guilherme, e em segundo turno, projeto de lei 1840 de 23, na forma do substitutivo número 1, ao vencido no primeiro turno, relator deputado João Magalhães. Projeto de lei 1635 de 23, é retirado da pauta por determinação do presidente da comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, que convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. O problema não é as vocemente pela cara, o problema é o PVA. Obrigado, deputado. Considero a ata aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunicação da presidência. Esta presidência informa que avoca para si a relatoria do projeto de lei 2238-2024. Segunda parte, ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2238-2024, primeiro turno. Dispõe, sob a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Autor, governador do Estado. Para discutir, brasileiro. Para discutir. Deputado Sargento Rodrigues. Peço à consultoria que me preste o projeto. Presidente, nós tivemos, hoje pela manhã, discutindo essa matéria. Eu queria agradecer e cumprimentar a todos os servidores que se fazem presentes aqui no Plenarinho 4. Parabéns pela luta, pela resistência permanente. Vocês continuam dando aula de cidadania, acompanhando esse projeto de lei. Numa tentativa, meu presidente, os servidores estão aqui numa tentativa, assim como nós, deputados. quem sabe, presidente, aqui na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, V. Exª possa nos ouvir, porque até o presente momento nós não fomos ouvidos ainda pelos nossos colegas parlamentares. eu estou tentando aqui identificar. Onde é que está? Tentei falar com o governador que me retornava. Acha para mim aqui, esse calhamaço aí, acha para mim o parecer da administração, por favor, Carolina. Presidente, o que eu gostaria de pedir a V. Exª, pedir ao deputado Tiago Cota, insistir com o deputado João Magalhães, que mantém-se frio na qualidade de lei de governo, é que nós fizemos um apanhado sobre as tabelas que foram aqui enviadas, presidente, e o governo vai arrecadar por ano R$ 750 milhões. E esses R$ 750 milhões serão retirados do bolso do assalariado chamado servidor público. Mais cedo, eu vi um colega deputado na Comissão de Administração Pública, obrigado. Eu vi um deputado na Comissão de Administração Pública tentando se eximir da sua responsabilidade sobre matéria. Não há como se eximir da responsabilidade da matéria uma vez que o que está sendo proposto aqui, presidente, que até agora foi aprovado o parecer da CCJ, eu gostaria, presidente, que depois, V. Exª, com calma, até porque esse projeto não vai dar assim tão rápido quanto o governo quer, não. Vai, não. mas o artigo 6º, presidente, do que foi aprovado mais cedo com o voto contrário desse parlamentar, do deputado professor Cleito, da deputada Beatriz Serqueira, eu queria que V. Exª pudesse, presidente, eu, inclusive, é o seguinte, eu já adianto a V. Exª que estou tirando todos os requerimentos que eu tinha, são cerca de 20 e tantos requerimentos, estou retirando os requerimentos para poder apenas fazer a discussão da matéria. E a discussão que eu faço, presidente, gostaria muito que V. Exª prestasse atenção no artigo 6º do substitutivo aprovado na CCJ. O artigo 6º, presidente, ele traz aqui as imposições que o governo trouxe, onde ele vem, ele sai de uma contribuição zero para R$ 60,00. Ele sai de uma contribuição de R$ 30,00, cota a parte, para R$ 90,00. Ele sai de um teto de R$ 250,00 para R$ 500,00. Eu fiz um apelo, presidente, porque aqui, muitas vezes, os nossos colegas da base de governo acham que a gente vem para uma comissão apenas para cumprir script, de falar, não, eles foram lá e fez, obstruíram o projeto, mas sabendo que poderia ser derrotado. É óbvio, se a gente tem três votos e o governo tem quatro, tem cinco votos, por mais que o deputado não saiba fazer conta, ela é muito simplória. A matemática, a gente será derrotado. Mas o apelo que eu faço, presidente, a V. Exª, o deputado Tiago Cota, o apelo é que V. Exª poderiam prestar atenção ao seguinte, a proposta, o governo vai arrecadar 750 milhões a mais por ano, aumentando aqui. Esses valores que eu acabei de falar estão aqui no artigo 6º, presidente. Pois V. Exª pode chegar aqui, dar uma olhada, está aqui no inciso, o inciso, o caput do artigo 6º traz a alímpica de 3.2 para o titular, o cônjuge, o companheiro, o dependente, cada um dos dependentes, cada um dos irmãos dependentes. Depois vem falando da cota parte, de R$ 60,00 para cada filho dependente com idade inferior a 21 anos. Presidente, eu gostaria só de comunicar à V. Exª, porque eu achei que a V. Exª já tinha passado a palavra, mas eu quero já fazer a discussão e encerrar com a minha... Continua com a palavra, deputado. Por exemplo, eu queria que o V. Exª pudesse entrar na F. Discussão. Sim. Formalmente. Formalmente. A proposição em análise dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais e PSENG, que, conforme disposto no artigo 1º, abrangerá a assistência médica hospitalar, odontológica e farmacêutica, que será prestada mediante a adesão custeada pelo segundo princípio da solidariedade. O artigo 2º apresenta alguns conceitos importantes para a compreensão do texto normativo dos quais destacam-se os beneficiários, titular, dependentes, companheiro, remuneração e proventos. Já o artigo 3º do projeto estabelece em seus incisos o rol dos segurados titulares que poderão aderir à assistência à saúde prestada pelo IPSENG, bem como as hipóteses de extinção do vínculo. Como exemplo de segurados titulares, tem-se servidor ocupante de cargo efetivo da administração pública direta, autárquica e fundacional, e dos poderes e do servidor contratado por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional. Você vai abrir sua comissão aqui? A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, não detectou óbvices a normal tramitação do projeto. Entretanto, com o intuito de aprimorar a proposição quanto ao alcance das medidas e a técnica legislativa, apresentou o substitutivo número 1 com o qual concordamos. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública considerou o projeto meritório, haja vista que as medidas neles propostas irão aprimorar a saúde do servidor público estadual, viabilizando o fortalecimento e a melhoria da assistência à saúde tanto na rede própria quanto na rede credenciada na capital e no interior. Ao final, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. No que concerne a competência desta comissão para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira do projeto, bem como o substitutivo número 1 destaque-se que a implementação das medidas propostas irá possibilitar o ingresso de recursos que irão fomentar a assistência à saúde prestada pelo IPSENG. Nesse sentido, por meio da mensagem 125-2024 do governador do Estado, informa que o presente projeto de lei pretende promover a expansão da capacidade de atendimento aos pacientes e aos usuários da rede IPSENG, a modernização e a otimização da gestão e da prestação de serviços da saúde pelo Instituto. Esclarece também que a proposta contempla a revisão e atualização da tabela de prestação de serviços da saúde de forma a permitir o fortalecimento e a melhoria da qualidade assistencial tanto na rede própria quanto na rede credenciada da capital no interior. Nos tempos para o terceiro artigo 173 do Regimento Interno, esta comissão também deve se manifestar sobre as proposições anexadas, as quais elencadas no relatório deixe parecer. Em que pese a semelhança temática, entendemos que as medidas propostas não se alinham com a intenção original do projeto. Sendo assim, não há óbice ao prosseguimento desta casa do projeto sob análise. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2.238 de 2024 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão Constituição Giz em discussão parecer. Pode discutir, presidente. Com a palavra o deputado sargento Rodrigues. Presidente, eu vou tomar pouco tempo de vossa excelência, mas eu gostaria muito que vossa excelência pudesse prestar atenção na minha fala, já que em determinados momentos de discussão não é praxe, às vezes o colega está mexendo no celular, às vezes está fazendo outra coisa, e é por isso que eu pedi que eu serei breve, porque nós fizemos uma longa discussão na CCJ, fizemos um apelo enorme, fizemos diversas reuniões que deixamos ela cair, conseguimos fazê-la cair, obstruímos lá na CCJ, viemos para a Comissão de Administração Pública, o rolo compressor passou por cima da gente, mas chegamos a uma situação hoje de manhã que o deputado da base de governo, que ele entende, eu já fui base de governo, viu gente, já fui base de governo, mas eu nunca vendi a minha independência para o governador. O meu voto, ele vai ser sempre um voto consciente naquilo que eu defendo, que eu acho que é justo, que é minimamente justo com aqueles que a gente representa. Por isso, a minha postura será sempre de uma postura de um deputado independente. Até porque mandato de deputado é um, de um governador é outro. E por mais que o deputado ou deputada seja fiel à aliança de apoio ao governador, os mandatos são independentes. e o pior, eu falei isso muito aqui, presidente, vossa excelência também deve ter acompanhado, durante a discussão do regime de recuperação fiscal. O bilionário do governador daqui a dois anos e meio vai embora e ele deixará um rastro de destruição no serviço público que nenhum governador na história conseguiu ou conseguirá igualar a ele. A começar na sua ânsia, na sua voracidade em querer aprovar o remédio mais amargo que poderia sobrecair em cima do Estado de Minas Gerais e em especial do serviço público, que seria o regime de recuperação fiscal e ele continua ainda falando pelos quatro cantos do Estado que já deveria ter aprovado. O regime só não foi aprovado por causa da resistência dos servidores que aqui se mobilizaram e nossa de deputados que realmente resolveram fazer o enfrentamento. Mas vocês sabem quem que é, não precisa dizer, é quem realmente botou a cara à frente, foi para a luta, para a trincheira, e não permitiu que eles aprovassem o regime de operação fiscal. E aqui, presidente, faça aqui um apelo à V. Exª. Eu estou aqui com as tabelas, essa daqui, de 749 milhões, é uma tabela que ela funciona desse jeito, é o impacto da somatória de recursos que o governador vai arrumar em relação ao IPSEG. São 750 milhões que sairão do bolso deles, presidente. E aí, quando sairá, quando esse recurso estiver saindo, presidente, é bom que a gente saiba que aqui a gente tem uma cota à parte que saiu de zero para 60, de 30 para 90, e de 250 para 500. Presidente, isso tudo é no lombo do servidor. Não é possível que o deputado, por mais que ele seja obediente ao governo, não é possível que ele não tenha sensibilidade de entender que 50 reais que desconta no contra-chefe de quem ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, é muito dinheiro, presidente. Porque os 4,62, a migalha que o governo nos deu aqui e que a gente tentava aprovar pelo menos a inflação de 22 e 23, que era justa, que era legal, que era devida e que o governador não fez, mas fez para ele e por seus secretariados um aumento de 298%, sendo de aumento real acima da inflação 151%, para ele isso realmente foi muito bom. O salário dele chegará a 41 mil, agora em 2025. E olha, presidente, que ele já é milionário, mas tudo bem, é o salário dele enquanto titulado o cargo de governador. Agora, o que me deixa, presidente, muito, muito, eu diria assim, espantado, estarrecido, é como que a gente fala para o parlamentar, amigo, colega deputado, excelência, olha, sobreviva com um salário mínimo, sobreviva com dois salários mínimos, com três salários mínimos, que é a média, e pergunta se descontar 100 reais a mais no bolso dele, porque os 4,62, presidente, para quem ganha um salário mínimo, dois ou três, os 4,62, não chegará a 120 reais. Pelo contrário, você aumentou cerca de 80, 100, 120, e na hora que vem o desconto de 3,2, o desconto aumentou em número absoluto. E aí, presidente, nós estamos saindo aqui, um desconto que era 30 pulou para 90, só aqui é 200 reais, é 200%, está aqui no artigo 6º. Então, o que eu peço, eu pedi cedo, e parece, deputada Beatriz, que a gente vem aqui e fala, parece que a gente está falando para as paredes, parece que o deputado da base de governo, ele acha que a gente está aqui por estar aqui, eu poderia estar fazendo outras coisas, e não fazer obstrução, mas, infelizmente, a gente vê que parece que a gente está falando para as paredes, e as pessoas se revestem de uma carcaça de frieza que não entende o que a gente está falando, ou não quer entender, ou prefere, prefere simplesmente falar, eu sou da base, eu apoio o governo, eu voto qualquer coisa. Gente, não pode ser qualquer coisa, você tem autonomia enquanto parlamentar, de votar, de ser relator, de emendar, de substituir, e não permitir que o governo cometa essa crueldade. Ah, deputado, mas o projeto, ele precisa alterar algumas coisas, porque, senão, o IPCENG não sobrevive. A gente vai poder ouvir isso aqui, Ulisses. Tá. mas precisava pegar camada de faixa salarial que menos ganha no serviço público e fazer o que o governo está fazendo? Isso é covardia que o governo está fazendo. E eu estou aqui centrado apenas no artigo 6º. então, presidente, eu entendo que V. As Excelências têm todo o direito, como o deputado João Magalhães, que vigia os projetos do governo 24 horas nessa casa. Cumpriu seu papel? Você está cumprindo seu papel? Estou falando que não é seu papel, não. vigia os projetos do governo 24 horas. 24 horas vigiando os projetos do governo. Mas aí, eu pergunto ao deputado João Magalhães, como é que ficou o hospital lá na cidade de Manhoaçu? Fechou as portas. Aí, não, eu falo assim, não, vai fechar as portas, não, porque com essa aumenta aqui, vai reabrir lá, mas, espera aí, enquanto toma do bolso do servidor 750 milhões por ano, do bolso do servidor cruel, um castigo cruel do Salim, 1,2 bilhão de perdão de dívida fiscal. Somente do Salim Matava. Quando eu vi aquele projeto aportar em plenário, dando um perdão de cinco anos de isenção, eu falei, eu não estou acreditando que a Assembleia vai votar isso. E votou, e votou com cara de paisagem. Então, eu fico olhando, por várias vezes eu cobrei, deputado, você vai votar um aumento de 300%, vou, aí agora você vai votar a migala de 462%, vou. Então, presidente, eu quero, eu disse a vossa excelência que não ia ser breve, mas eu encerro as minhas considerações dizendo o seguinte, nós precisamos pensar um pouquinho mais, eu retirei meus requerimentos, retirei minhas emendas, mas eu peço vista, presidente. Ok, concedido, vistas ao projeto. Convoco aqui amanhã. Eu falei que não ia fazer nada. Era isso? Eu falei que não ia fazer nada. Era isso? Era o combinado? Não, eu sei. Eu ia votar. É isso que eu falo, que o João fala que a gente chegou. O presidente só vai marcar para amanhã? Só me dá um pela ordem, de concluir. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Ô, Beatriz, perdoe. Porque se eu passe para você, eu ia perder o princípio da oportunidade. Não, se você terminar a sua discussão, é isso que eu falo. Presidente, eu agradeço por ter me concedido pela ordem. eu só quero alertar que nós estamos chegando. Eu quero pedir desculpas pela voz, não é, gente? Mas eu sei que vocês me perdoam. Eu só quero alertar que a gente está chegando na reta final das comissões. Como o deputado Sargento Rodrigues pediu vistas, quer dizer que não será votado hoje, mas pode ser marcada uma nova reunião para amanhã, nesse mesmo horário, 24 horas depois. Pouca coisa a mais do que isso. E, terminada a discussão, na terceira comissão, o projeto fica pronto para votação em plenário. Então, aquelas pessoas que não acreditavam que o governo fosse chegar até o final com medidas de destruição do Ipseng, o governo Zema vai chegar. O governo Zema quer esse projeto aprovado. Então, ao ser votado nessa quinta, 24 horas depois, o projeto ficará pronto para votação em plenário. É o tempo que nós temos de articular uma grande reação em relação a esse projeto, de forma massiva, com unidade do funcionalismo e demonstrando a nossa insatisfação com esse conteúdo de projeto, que não traz melhorias ao Instituto. Eu não vou discutir o conteúdo, porque nós já discutimos ele que amplamente, já avaliamos, já trouxemos o conteúdo. Eu pedi pela ordem e foi para isso, para dizer para todo mundo que está acompanhando, que eu sei que tem muita gente acompanhando essa comissão, que o governo quer votar esse projeto, que o governo quer, sim, fazer as mudanças que ele pretende, que não têm nada a ver com a melhoria do Ipseng. E que nós estamos chegando na reta final da terceira e última comissão em que esse projeto tramitará. Como nós já avaliávamos, como nós já tínhamos o diagnóstico de como o governo ia tentar avançar com a sua tramitação. Então, nós temos, a semana que vem, para construir um grande dia D de defesa do Ipseng, para juntar o que cada um de nós consegue de força. Um pouquinho da força de cada um, quando juntamos, nós nos tornamos gigantes. E é essa força conjunta que impediu a aprovação do regime de recuperação fiscal no final do ano passado. É essa força, quando nós nos juntamos, que fez com que o governo não conseguisse aprovar o projeto do Ipseng durante todo esse período. Porque, se nós contarmos, desde que o projeto foi recebido no plenário, já vão quase três meses que o governo tenta avançar com o projeto e ele não tem vida fácil para isso. Então, quando nós nos juntamos, nós nos tornamos gigantes. Então, é pegar um pouquinho da força de cada grupo, de cada setor do funcionalismo e fazer com que, na próxima semana, nós tenhamos uma grande pauta aqui em Belo Horizonte, na porta da Assembleia Legislativa, de preferência, dizendo que nós não aceitamos o desmonte do Ipseng. É isso, presidente. Obrigado, deputada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca para amanhã a reunião extraordinária, dia 4 de setembro, às 15h45, para o PL 2238-2024. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.